Deathloop, o mais aguardado exclusivo de Playstation, desenvolvido por um estúdio da Microsoft. Esse é o assunto do bloco de hoje. Eu estou aqui com o Lucas Arraes, que conversou com o diretor de arte e o diretor do estúdio desenvolvedor pra falar sobre as expectativas que a gente tem pra mais esse título, que, assim, parece bem legal. Sabe quando você tá naquele dia super corrido, que você nem consegue parar pra pensar no que você vai comer? E se eu te disser que tem uma solução rápida, prática, fácil e, além de tudo, muito deliciosa? O Mac & Cheese da Sadia fica pronto em apenas 5 minutos e vai direto do freezer pro micro-ondas. E o melhor de tudo, tem 3 sabores, cheddar, cheddar e bacon e cheddar e calabresa. Eu já preparei o meu aqui de cheddar e calabresa e, assim, vou recargar minhas energias pro resto do dia aqui. Se você ficou com vontade, acessa o link na descrição e pede pelo mercado aí da sua casa. Parece, PH, mas antes da gente falar aqui desse exclusivo de Microsoft pro Playstation, não esquece de dar joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum debate aqui no canal do The Enemy. Lembrando que o que você tá vendo aqui é um trecho das lives que a gente faz na Twitch, na twitch.tv barra The Enemy. E a gente tá lá, ao vivo, de segunda a sexta, a partir das... Da 1h30 da tarde? 2h30, 1h30 não! 1h30 é no horário do nosso querido amigo Cades Arcandio, que mora lá no Canadá, ficou uma hora atrás. Verdade, verdade. Horário de Brasília, 2h30. 2h30 da tarde, que tem PH sofrendo pra Chef Difícil e muitos outros joguinhos e discussões como essas, então não esquece de seguir lá o canal na Twitch também. Mas, PH, Deathloop, e aí, o que é esse jogo? O que você tá esperando desse jogo? Cara, Arraiz, eu... Assim, eu espero muito desse jogo, porque Arcane, pra mim, é um dos estúdios mais engenhosos, inventivos que tem no gênero. Assim, eles, em termos dessas coisas... O Dias que gosta desse termo, né? Que é o jogo sistêmico. Que é aquela coisa que você... Você tá imerso naquele mundo e você tem várias opções distintas, vários caminhos que você pode tomar pra resolver cada problema, e o mundo, ele vai meio que se dobrar pra reagir em relação às suas ações e tudo mais. E, assim, pra mim, Dishonored é um dos melhores jogos desse tipo. É um jogo que prestigia muito o jogador que é criativo, que é uma coisa que eu valorizo muito. Porque, assim, você pode simplesmente dar a cara a tapa ali, jogar do jeito mais tradicional possível, é, sei lá, pulinho, stealth, faca, e ser bem simplório, e você vai conseguir vencer os desafios, muito provavelmente. Mas o jogador que é criativo, ele faz as mesmas objetivas de maneiras muito mais divertidas, muito mais... Que tem uma beleza plástica até, meio... Vira um jogo meio de ginástica artística ali, só que em vez de ficar girando os lacinhos, você tá matando a galera a rodo. Então eu acho que é um jogo que... É um estúdio que sabe fazer muito bem isso. E o Deathloop é um jogo que parece estar pegando essa mesma proposta do Dishonored e aplicando em uma escala ainda maior, né, Arraiz? E, assim, essa é a minha expectativa. Não sei se ela condiz com o que você conversou com os devs, se você sentiu que essa é a impressão. Essa é a sensação que eles querem passar mesmo? É, eu participei de um hands-off desse jogo, né? A gente acompanhou duas horas, mais ou menos, entre gameplay e conversa. E é engraçado você falar disso, porque, literalmente, a primeira frase da apresentação foi Deathloop é um Dishonored com armas, com muitas armas. Então, é... E, assim, é mais uma vez a Arkane trazendo tudo que eles já fizeram e tentando incrementar um pouco mais. Pra quem ainda tá um pouco perdido, em Deathloop a gente vai controlar inicialmente o Colt, né? Ele é um personagem envolto de mistérios, ele acorda numa praia, numa ilha chamada Black Reef. E, nessa ilha, as pessoas vivem um looping temporal. Elas vivem e revivem o mesmo dia. E o Colt acorda ali na praia, meio de ressaca, sem saber o que fazer. Ele só sabe que tem a missão de acabar com o programa Ion e oito visionários que mantém esse looping temporal na ilha. Então, ele parte atrás desses alvos. E, assim, todo mundo da ilha é a favor do looping temporal. Porque todos acreditam que aquilo é uma grande festa. Se você não tem amanhã, você não tem preocupação, né? Você pode fazer o que quiser, que amanhã vai ser um novo dia de novo. É aquele filme do Andy Samberg. Ai, com a menina do How I Met Your Mother, com a mãe do How I Met Your Mother. Ai, como é que é o nome desse filme? Enfim, é basicamente isso. É tipo, a gente tá preso num looping temporal, bora encher a cara, né? E é bem isso mesmo. E as pessoas tão enchendo a cara. E tá lá o Colt como a única pessoa que quer impedir esse looping temporal. E, assim, ele tem uma ilha toda contra ele. E é muito legal que eles usam essa herança de Dishonored pra trabalhar as formas como o Colt pode se aproximar tanto dos oito visionários, né? Que são os oito alvos que ele precisa eliminar pra acabar com o looping temporal. como fugir de todo mundo da ilha, que é inimigo dele. Então, a Arkane fez um trabalho maravilhoso. Deathloop até agora parece uma grande fase de Dishonored. Porque você não tem só um caminho no chão. Você pode ir pelo telhado, você pode ir pelas sacadas, você pode se aproximar do seu alvo por dentro dos apartamentos. Todo jogo tem uma arquitetura que é muito viva e é muito imersiva. Se você vir uma porta, você provavelmente vai poder entrar naquela porta, ir pra sacada, ir pro telhado, ir pela rua. Tem mais de um jeito de você se aproximar do seu alvo. Isso é muito interessante, P.H. E você, pelo que você viu do jogo, você sentiu que realmente ele é um mundo aberto? Você descreveria ele assim ou é uma coisa mais fases interconectadas? Então, a ideia é você conseguir explorar essa ilha como um mundo aberto, mas não é exatamente assim, P.H. O jogo está dividido em quatro distritos. Você tem quatro áreas que você pode explorar e cada área você pode visitar ela em quatro turnos do dia diferente. Então, você pode visitar de manhã, de tarde, de noite. E uma coisa legal é que cada uma dessas áreas tem uma rotina. Tem um distrito específico que recebe um show de noite. Então, se você encontrar um dos oito visionários que você precisa eliminar durante o show, dificilmente você vai conseguir se aproximar, porque vai ter muita gente. Mas você pode ouvir o que ele está dizendo, porque um dos diálogos pode indicar o que ele vai fazer de manhã. Então, você pode voltar no tempo e no dia seguinte matar ele no mesmo lugar de manhã, que aí não vai ter show, vai ter uma galera preparando para o show de noite, sabe? Entendi. Então, não é exatamente aberto, mas isso não significa dizer que tem menos riqueza, porque cada um desses distritos tem rotinas muito bem definidas e diversas de acontecimentos e de diálogos e de tudo mais. Cara, isso que você descreveu me lembra bastante de Hitman. Acho que é meio que a mesma pegada, né? Aquela coisa de você... Seu objetivo é o mesmo, né? Você tem que assassinar aqueles caras e tudo mais. E no Hitman você tem essa coisa de você entender por onde que... Porque, obviamente, no mundo do Hitman não existe um loop temporal, mas em termos práticos é isso que está acontecendo, né? Porque você consegue repetir a fase, então você consegue, por exemplo, traçar a rotina que um certo alvo faz e tentar interceptá-lo em diferentes momentos e de diferentes maneiras. E acho que eles estão tentando mergulhar nisso, só que de um jeito que está contemplado na história, né? Mas, assim, seria certo dizer, considerando esse loop temporal e essa estrutura meio repetitiva do jogo, que Deathloop é um roguelike? Cara, então, isso foi uma pergunta que foi feita mais de uma vez, tanto para o diretor do estúdio como o diretor de arte, e eles meio que escaparam dessa pergunta. PH, eles primeiro jogaram para a plateia. O Ginga Bakba, que é o diretor da Arkane Lyon, que está cuidando desse jogo, ele não quis dar um gênero para Deathloop. Ele disse que quem dá gênero a um jogo são os jogadores. Interessante. Não costuma ser assim, mas tudo bem, é. É, agora, a estrutura de Deathloop tem muito de um roguelike, principalmente porque quando você morre, você volta de novo para o começo, né? Você volta ali para a praia. Mas tem algumas coisas diferentes que deixam o Deathloop mais distante de roguelikes mais clássicos, como Enter the Gungeon. Eu acho que ele está entrando quase naquele novo subgênero que está surgindo, que é o roguelike, que é o caso de Aedes, por exemplo, que é um roguelike que você, beleza, se você morrer, você vai ter que voltar para o começo, mas você consegue acumular algumas coisas da sua última jornada, e a história vai destravando conforme você vai morrendo. E, assim, tem uma coisa que distancia um pouco o Deathloop de um roguelike, é que você não precisa jogar o jogo todo de novo se você morrer. Então, se você está eliminando um alvo, um visionário, de um distrito X de noite. Certo. Se você morre, você volta para amanhã. Mas você pode ir direto para a noite daquele distrito. Você não precisa necessariamente viver o dia todo de novo. Entendi. Então, assim, tem coisas de roguelike, mas tem coisas diferentes também. Ele flerta um pouco com isso, né? E, assim, a gente falou, 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 e a gente não falou do elefante na sala. Acho que é o aspecto que mais distancia o Deathloop de todo o resto, que é esse multiplayer assimétrico, que eu vou ser bem sincero contigo, cara, eu até agora não entendi direito como que funciona. Porque você pode controlar o coach, que é, enfim, o protagonista, o herói da história, entre aspas, e você pode controlar uma das visionárias, né? Que é um dos alvos que o coach tem que alvejar. Só que também esse alvo pode ser controlado por um outro jogador na sua partida online. Como que funciona isso? Você tem alguma luz para me dar, cara? Acho que isso é a coisa mais interessante do jogo, realmente. E é o que distancia ele um pouquinho de ritmo, né? Ele é basicamente ritmo, como você disse. Tirando, é claro, que ele tem poderes mágicos, né? Tem algumas coisas sobrenaturais que ritmo não tem. Mas a presença da Juliana, que é esse outro personagem dentro da história, é o tempero de Deathloop. Ela é uma das visionárias, como você disse, PH. E ela pode ser ou não controlada por um outro jogador. E diferente do coach, você só consegue zerar Deathloop com o coach. É com ele que você caminha com a história. Com a Juliana, você pode fazer literalmente o que você quiser. Primeiro, porque ela não tem inimigos na ilha. Todo mundo é a favor dela, porque todo mundo é a favor da linha temporal. Então você pode andar livremente pela ilha. Claro, só cuidado com o coach, porque ele vai ser seu único inimigo ali. Só que a Juliana, ela não tem métrica para perder ou para vencer nas partidas. Ou seja, mesmo como Juliana, você pode escolher atacar o coach implacavelmente. Você pode escolher ser furtiva com o coach para tentar surpreender o jogador que está tentando só fazer a história dele de boa. Ou, por que não, você pode ajudar o coach a pegar. Porque ela pode tudo. Ela está livre na ilha. Cara, que doideira. Você pode simplesmente dar armas para o coach. Você pode ajudar o coach a matar outras pessoas. Tentar proteger ele de alguma forma. Então você tem total liberdade para agir como Juliana. E uma das coisas que a Arquely Leon disse sobre a presença dela no jogo é que eles estão achando que está na hora da gente derrubar a barreira entre o jogo multiplayer e o jogo single player. O jogador que estiver controlando o coach pode escolher ou não se a Juliana vai ser controlada pela máquina ou por outra pessoa. Mas uma vez que seja controlada por outra pessoa tudo pode acontecer e nem eles sabem direito que tipo de jogo pode virar a depender de qual Juliana assuma a história e invada o seu jogo. Cara, isso é insano. E assim, é meio que literalmente os caras inserindo um aspecto de caos na mistura, né? Porque você tem, teoricamente, um jogo mais... Como se diz? Não tradicional, porque assim, de novo, como eu disse os jogos da Arkane são sempre bem inventivos e tudo mais mas um jogo que é um single player uma campanha você contra o universo e tudo mais e aí você tem esse outro personagem que pra mim lembra muito aqueles momentos por exemplo no Demon's Souls em que um outro jogador controla o que seria um chefe pra você, né? Você está conectado online ali e você está enfrentando um chefe que na verdade é um outro jogador que teoricamente tem paridade com você ali em nível de habilidade só que ele está ali agindo em prol do jogo, né? Então é uma ideia muito interessante e que pra mim, acho que você descreveu da melhor maneira possível, cara é um tempero, né? Eu acho que o Deathloop já seria intrigante o suficiente sem isso mas colocando isso eu consigo imaginar até maneiras como ele vai aumentar a longevidade da aventura, né? Porque eu fico imaginando tipo, ah, eu terminei o jogo o que eu vou fazer com isso aqui agora? Já sei, eu vou ficar entrando no jogo enchendo o saco de todos os meus amigos, né, cara? Então... Diga, por favor É, porque eu lembrei agora tem uma relação muito legal entre o Colt e a Juliana que a Juliana, ela vai reagindo a forma em que você matou ela então se você mata ela uma vez quando o Lupe é reiniciado ela vai falar com o Colt e vai ofender o Colt xingando ele usando elementos da sua última run então, por exemplo, se o Colt matou ela pelas costas a próxima vez que você estiver ao encontro dos dois ela vai falar ó, seu covarde porque você não está lá na frente é que nem o... o... sombras de Mordor, né? que tem isso tipo, sei lá um orc te mata ele vem ah, eu te ferrei, meu amigo agora você vai se ferrar ainda mais agora eu gosto disso gosto disso isso é muito legal isso é muito legal é, lembrando aí pra galera então que o Deathloop sai a princípio pra Playstation 5 é, no... no dia 14 de... de setembro ele sai pra PC agora também, Arraes? tá, ele sai pra PC também tá, ele sai então pra Playstation 5 e PC agora no dia 14 de setembro e no futuro, obviamente ele vai sair pra Xbox também lembrando que a... a... a Bethesda como um todo foi comprada pela Microsoft então na prática é um jogo que a Microsoft vai lançar cumprindo o contrato anterior exclusivamente pra Playstation 5 temporariamente no espaço dos consoles mas depois vai aparecer também certamente no Game Pass enfim então todo mundo vai jogar em algum momento é... menos o Switch como sempre mas conta aqui pra gente nos comentários o que você tá achando você tá esperando o Deathloop tá hypado pro jogo não se esquece também de curtir o vídeo se inscrever no canal clicar no sininho pra receber notificação assim que tiver conteúdo novo aqui no canal e também de louvar Lucas Arraes legal foi um prazer espero que todo mundo tenha curtido como você disse não deixa de aí dar uma curtida do vídeo e também vir pra Twitch né pra falar um monte de groselha com a gente é isso tchau gente